Boa tarde, Mira! No episódio de hoje nós vamos tratar de depilação a laser. Abandonamos a lâmina e chegamos a 2016 com a evolução maravilhosa da depilação. E quem vai conversar com a doutora Larissa hoje sou eu, que experimentei esse procedimento e vou contar pra vocês também como foi. Bom, eu já estou aqui com a doutora Larissa e a gente vai ajudar a sanar as dúvidas de vocês. Então eu acho que a primeira que todo mundo tem mais medo e que mais pergunta é se dói. A depilação a laser dói? Então, a questão da dor, ela depende do paciente. Tem pacientes que fazem e não sentem dor alguma e alguns que relatam desconfortos e uma dor. Pra aqueles pacientes mais sensíveis, a gente indica o uso de anestésico. Ele passa o anestésico 30, 40 minutos antes da sessão, depois envolve a região com papel filme plástico e vem fazer a sessão. Torna a sessão bem mais em dolor. Hoje em dia a gente vê muito falar sobre o laser, mas vê falar sobre a luz pulsada também. Qual que é a diferença entre os dois? É assim, a luz pulsada, a fotodepilação, o comprimento de onda que o aparelho gera, a energia do aparelho, ele não é específico pro pelo. Com ele a gente consegue tratar mancha, rejuvenescimento. E como ele não é específico pro pelo, ele não consegue destruir o folículo piloso. Então é necessário bem mais sessões do que a depilação a laser. Essa é a diferença. E o mínimo de sessões que a pessoa tem que fazer pra já sentir uma diferença, porque não é uma só, né? É assim, a gente indica de início três sessões. Três sessões mensais com diferença de 30 dias em cada. A gente consegue pegar a maioria dos pelos na fase anágena. Depois da terceira sessão, essas sessões já ficam espaçadas. A gente já pode fazer a cada 60 dias, 75 dias. Aí depois da sexta, sétima sessão, ficam mais espaçadas ainda. Só que o resultado depende de cada paciente. O resultado varia de paciente pra paciente. E outra situação que eu já vi aqui no salão, uma cliente nossa que foi num lugar que é dito bastante conceituado e tal. E a pessoa passou o laser em cima da tatuagem dela, arrancou metade da tatuagem. E aí o que aconteceu? No lugar ficou manchado, no lugar ficou sensível, ela não pode nem retocar. Então ou ela vai ter que terminar de tirar aquela tatuagem, ou ela vai ficar com aquela coisa pela metade. Então assim, eu tenho tatuagem, eu não posso fazer nas áreas que eu tenho tatuagem? Não, você pode. A questão da tatuagem é que geralmente ela é feita com pigmento escuro, preto. E esse pigmento preto, ela atrai mais ainda a luz do laser. Então ela provavelmente queima e clareia a tatuagem da paciente. Quando uma paciente vem com tatuagem, a gente precisa pintar toda a região da tatuagem com um lápis branco, deixar a tatuagem bem branquinha e aí sim realizar o procedimento. Entendi. Quem costuma descolorir os pelos, ou que tem pelo branco já, por conta da idade, algo do tipo, funciona a depilação? Não. A laser? Não, porque o laser, a luz do laser, ele é atraído pela melanina do pelo, que é a cor do pelo. Agora, contra indicação. Tem alguma? Alguém não pode fazer? Contra indicação realmente não tem. A única coisa é assim, se a paciente estiver bronzeada, dependendo do quão ela está bronzeada, a gente não faz a sessão naquele mês. A gente espera sair o bronzeado pra depois realizar o procedimento. Mas aí, assim, não tem nenhum problema de saúde, que a pessoa tenha, que ela não possa fazer. Não. Então é isso, gente. Eu acho que deu pra tirar todas as dúvidas e deu pra ver que laser é vida, né, Larissa? É tudo de bom. Então, meninas, gostaram das dicas? Eu amei, gente, porque, olha, pelos nunca mais. É uma libertação, né? Ops! E aproveitando pra agradecer os looks da culote de hoje. Lindo, né? Olha essa blusinha, gente, ó. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.